Na hora de pôr a mesa, éramos cinco. O meu pai, a minha mãe, as minhas irmãs e eu. Depois, a minha irmã mais velha casou-se. Depois, a minha irmã mais nova casou-se. Depois, o meu pai morreu. Hoje, na hora de pôr a mesa, somos cinco. Menos a minha irmã mais velha, que está na casa dela. Menos a minha irmã mais nova, que está na casa dela. Menos o meu pai, menos a minha mãe, viúva. Cada um deles é um lugar vazio, nesta mesa, onde como sozinho. Mas irão estar sempre aqui. Na hora de pôr a mesa, seremos sempre cinco. Enquanto um de nós estiver vivo, seremos sempre cinco. Na hora de pôr a mesa, éramos cinco. José Luiz Feixoto